Finalmente um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15 Inclusive vou uma de fido aqui de colheita mano, que eu to experimentando também, to mais fazendo um teste também né viado E tipo, no rai elo que precisa do aletrocutar, no low elo você estaca colheita mais fácil né Deixa eu ver, tipo, esse cara tá forte hein, mais fido ou bazuca eles aí Nossa, nós tem um mi fi, dá pra fazer uma baguncinha E eu acho que esse master vai me invadir, ele tá de tipo ignite mano E de ignite, se ele me invadir, fica ligado pra matar ele Já passar o recado aqui Ah, eu não to no voice, deixa eu entravar isso aqui Sauru, vambora fi Gastaram algo aí no top? Gastou flash, vai gastar TP, aliás já gastou TP na real Tô aqui, vai ser ele demole Ele deve tá voltando agora Ó, acabou de fazer o arão queijo, confio, confio Mas pode ter o master e, ó, onde ele tá Será que ele vai se dive, mano? Eu não sei se vai ter dano, tá ligado? Eu não tô de eletrocutar, véi Tô de colheita Ah, com essa castigada aí dá Ó o master e dando a volta no C, vamos jogar no countergunk Vamos jogar no countergunk Bora, 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 bora Tô dando a volta, tô dando a volta Calma Ó, vem vindo, vem vindo pro rio, vem vindo pro rio, vem vindo pro rio Ele vai tá aqui, ó Cadê o Silas? Ai, eu queria pelo menos acolher Ele tá sem flash, mano Tipo, se o Silas pegar, a gente mata Tá sem flash, tá sem flash Ele mata Nossa, bateu no auto-ataque Ah, os dois pra base Eita, ele cancelou minha mamada Eita, cadê a Leona? Ah, você não vai sair vivo não, doidão Nossa, a Yumi tá solando o guerreiro Boa Ajuda a puxar aqui Só de eu tá roubando essa XP, rapaziada É nível 6, mano Ó, 5 min 5 não, né? 6 min, na real Ah, eles tão me vendo, véi Mas dá pra matar igual Master e bateu na B1 que eles me viram Aí meu ult não deu fur, véi Fala um boneco top Pra virar meme Minha R vem tá cansada Ó o cara no ult elogiando, Dudu É ele mesmo, padrinho Vou mandar aqui Caralho, que doideira Loucura Caralho Bom dia, o Kong Meu amigo Descobriram o Dudu ali, rapaziada Qual a sua opinião sobre chamar no RISC? Como assim, véi? Ai, 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 ai Ele tá de meme? Ah, se for meme é suave Mano, eu tô tankando a torre ainda Eu não saí do rim da torre, cara Eu vou tentar bater na torre, véi Ai Nossa, o... Podia dar um tapão, véi Vamos limper aqui, véi Urgot merece prime? Cadê? Acabar a live eu vou pedir pro Urgot entrar na live e já vou pedir o prime dele, filho Poucas Não, se eu pedir antes Pode ser Vou dar pra ir pro Dudu, olha lá, Urgot Humilde, humilde, humilde Dá pro Kenzo Dá pro Kenzo, dá pro Kenzo, véi Ah, não, agora ele é seu, pô Você conquistou, né? Não, não, não Conquistou o prime do cara, pô Ele já te conhecia, pô Tá maluco Não, não, não Mas se quiser vir de prime aí, Urgot Fica à vontade, véi Você pediu antes, você merece, véi Despediu antes, cara Só roubei, tá ligado Ô, meu, de ô, meu Nossa, ó, no mid, bora lá Nossa, o cara foi pro duelo, véi Ai, eu quero roubar a kill Ah Não Ô, louco Eu ia no Basterly, véi Leora apareceu de brinde Ainda nem é louco de estar aqui, acho que ele vai estar lá na Arong, véi Cuidado, gato Nossa, o gato vai morrer mesmo Ó Ui Sabia, mas também que eu pinquei, véi Caralho, sapeca, véi É, Dudu, daqui a pouco começam a vir os diamantes aí, viu, véi Aí que a brincadeira fica difícil, véi Que o diamante é um terror, véi Eu tenho medo de diamante, véi Sem maldade Pera que é verdade, né, Marquinhos? Porra, tá maluco O mexe, o gato ficou pistola, véi Eu tenho medo dos diamantes do meu time, né Nem contra, véi Isso é louco Realmente Eu também sou diamante E meu sub vai ser renovado em uma hora Humilde ruxo Aí o ruxo não leva pro coração Mas é verdade, rapaziada Cês sabem disso, véi O diamante é o... É a inhaca do LOL, mano É o diamante Tipo assim, nós jogou no prata Foi legal Nós jogou no bronze Legal No platina aqui também legal Mas cês vai ver a hora que nós chegar no diamante O terror que vai ser, véi Vai ser só o pessoal xingando todo mundo, cara Mano, tá tudo estranho, véi Tinha um Mastery farmando o bot E o resto tá top Algo estranho Caralho Caralho Mano, aí me deu dano nessa fight aí, véi Mano, olha onde o Mastery tá, véi Ele tá muito perdido, véi Coitado Mano, essa música é boa, velho 70p? Acho que nós dá TP mid aqui, não Ah, deram GF Ai, ai, ai Tinha escrever Aí Dá ali, rapaziada Vambora Mais uma vitória pra cota Eu acho que você já chegou